Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que é o seguinte, há muito tempo o pessoal já vem falando sobre as urnas eletrônicas e o Paraguai agora, recentemente, não quis que fosse utilizado o voto das urnas eletrônicas e foi manual. Queria saber sua opinião e se a senhora acha que tinha que ter o voto impresso também, junto, já para não ter esse retrocesso de ser totalmente manual, se acha que vale a pena ser impresso e você colocar lá na urna. Eu acho que o voto impresso ajuda a resolver esses questionamentos todos que são feitos e por técnicos competentes, claro que tem um pouco de mito também em relação a tudo isso, mas tem técnicos e pessoas sérias que fazem questionamentos, inclusive usando países desenvolvidos que não vão pelo caminho da urna eletrônica, como é o caso de países europeus e os próprios Estados Unidos. Acho que a impressão do voto ajuda, porque possibilitará algum tipo de aferição, caso seja necessário. Do jeito que é feito hoje, é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que estar preocupado também com algo que aconteceu no passado, que foi a corrupção eleitoral, do ponto de vista da mentira, da violência, da desconstrução e, principalmente, do uso do Caixa 2. Agora, com financiamento público de campanha. A esperança é de que se mudasse essa realidade, mas o Temer vetou aquele artigo que dizia que ia ser só até 10 salários mínimos e quem tem dinheiro agora pode doar o quanto quiser para a sua própria campanha. O que cria, novamente, uma assimetria e não se tem uma situação de equidade no processo da disputa. Mas o voto impresso pode ser uma alternativa sim.